Legendas por TIAGO ANDERSON A gente vai pegar ele, vamos pegar ele junto pra atacar MW O BOEIRO ta no BOEIRO Ta no BOEIRO ainda mano Achei mano, coloca ele comigo Coloca ele comigo Ele vai subir aqui ó Mano, eu to atacando paradas nele aqui ó Trapa ai, mas eu to atrapando no BOEIRO Trapa ai no BOEIRO Deixa que eu mato sozinho, deixa que eu mato sozinho É Só trapa ai Nossa MPA Eita porra Eita porra É isso ai rapaziada Já merece o likezinha ai na live Merece o like ai porra Vai merecer o like ai MPA ao vivo É louco mano Pode pegar o resto ai, MPA já to chique mano Tô chique mano Conteúdo pro youtube já Vou pegar essas avalanche Pega ai mano, pega ai MPA véi Caraca véi Vamo ver o que que mais tem Vamo fuçar a mochila aqui Vou encher mano aqui Eu queria dar a escala que tinha Tem as pote Eu vou pegar uns time rim aqui Caraca ai véi, ta precisando Pega essas pote ai pô Caraca mano, ele ta cheio das runas Sem bless véi Gostei mano do que ele dropou Opa ai rapaziada Vocês queria saber ai Sei que vocês tem curiosidade também pra saber O que aconteceu depois que eu matei o cara Depois de 5 minutos resumindo aqui Eu fui correndo lá pra desertos Porém eu tava sem a chave da desert Ai fiquei moscando por aqui Tinha um leva 300 e pouco Que veio atrás de mim aqui Só que eu dei me dava na cara dele e corri Só como eu ia imitar que eu sou o Fire Eu sabia que ele ia voltar E voltou ele mais 3 cara Pra matar Acabei morrendo A vida do Tibia é essa A gente não só morre A gente mata A gente morre mais do que mata também Mas é isso Eu gosto bastante do PVP do Tibia Tem um recado pra falar pra vocês aqui Que vai fazer mais uma semana Que eu tô fazendo live Sorteio de Tibia Coins pelo Facebook Eu sei que eu tô falando Mas pelo Facebook Sim, eu gostei dela fazer Para o Facebook Partir de um público diferente Entendeu? O público do Facebook Eu vejo que ninguém faz live no Facebook E pra mim está dando super certo Hoje mesmo Vou fazer live à noite E o sorteio vai de 75TC E você não precisa ir participar da live inteira É logo no começo que acontece o sorteio E é só você vai ter que acertar o número de 1 a 50 Aí eu vou explicar Mas é... Você tem duas chances Aí é fácil você ganhar Você vai vendo ali os números que você falou E você tenta um número diferente Ganha que é entrar primeiro na live basicamente E... Tenta acertar os números Eu vou deixar o link aqui Se vocês puderem dar uma força lá pessoal Lá eu faço mais... Faço... É... Hunch também Eu não faço só PK O Youtube é só PK né Lá eu também caço Beleza? Se vocês puderem... É só você seguir lá Que assim que eu ficar online Você vai ver a notificação Tchau 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 Tchau